Fala pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid, e nesse vídeo aqui pessoal eu gostaria de lhes mostrar o sistema off grid do nosso amigo Marcos diretamente do Rio de Janeiro, e o Marcos pessoal conseguiu montar seu sistema vendo os vídeos aqui do canal, e já dentro de mãos caso vocês gostaram desse vídeo dá um curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se caso ainda não for inscrito se inscreve no canal, clica no sininho e ativa como todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo daqui para frente, e também vai ficar aqui na descrição desse vídeo meu curso de energia solar off grid, ok? Vamos ver o vídeo do Marcos, vamos lá! Boa tarde, meu nome é Marcos, eu fiz esse sistema aqui através do canal do meu amigo Luciano Batista, que me deu um apoio aí, é, inclusive fazer o agradecimento aí, a ele aí pela ideia de ter, é, dito para mim fazer em 24 volts, e está aí eu, ligado aí, estou com esse ventilador do domzinho aí ligado, ventilador ligado, o sisteminha aí, com essas duas bateriazinhas magra de 750, esse cabo aqui é o que está abastecendo a casa, aqui é a red light, aí é o que eu, que eu estou, gerando agora aí, vamos ver o que está gerando, quilowatts horas, 6.0, isso aí, esse inversorzinho aqui da TSM de 2500 watts, bem, isso aqui é uma maquita, como é popularmente conhecida, né, é a ferramenta serra mármore, está aqui as descrições de quanto que isso puxa, né, eu vou fazer um teste aqui rápido aqui, para se mostrar aqui que ela está conectada aqui no sistema aqui, aqui ó, conectada aí, ó, o cabo, para onde vai, para essa, para essa gama, biarrasinha que eu fiz, ó, que eu vou puxar aqui, vai ver que mexe o fio lá atrás, ó, mexeu lá, aqui ó, ó, vem aqui ó, vem direto nesse inversor aqui, para fazer a demonstração aqui de quanto que isso puxa. Vamos ver quanto é que ela, quanto é que ela drenou aqui, como é que ficou aqui, é, eu estou com a bateria ainda em 98% da carga, né, 99% já chegando a 100% já, os painéis está isso aí, né, está com a, estou com o consumo já de, depois que eu desliguei a maquita foi para 118%, embora esteja com a casa toda conectada, mas agora tem pouca coisa ligada, não dá para ser visto mais além do que isso, porque eu coloquei, eu não fiz cabo a cabo, está tudo conectado na rede toda da casa mesmo, aqui ó, pode ser visto, é, eu tenho, tem essa outra gambiarrazinha aqui, que é para ligar aqui ó, para mais alguma coisinha aí, mais uma maquinazinha, né, e o meu sistema é esse aí, é, estou com essas duas baterias aí de 150, que a bateria é automotiva, e, conforme visto aqui nas minhas anotações aqui, eu tenho isso ali, é, fraca aí, tenho, aqui em cima aqui, tem 1430 watts, é isso aí, valeu Luciano! É pessoal, fica aí essa demonstração aí do sistema Off Grid do nosso amigo Marcos, né, o Marcos ele foi montando pessoal o sistema aos poucos, como vocês estão vendo aí nas imagens agora, aos pouquinhos, colocou ali o inversor, foi botando os componentes no quadro dele, né, também seus painéis, foi colocando aos poucos como vocês estão vendo aí, o Marcos pessoal ele tem quatro painéis fotovoltaicos, ele tem dois de 360 watts e mais dois de 355 watts, totalizando 1430 watts em painel, e ele também já falou comigo que em breve vai aumentar mais ainda o seu sistema. Marcos muito obrigado por ter disponibilizado aí teu vídeo aqui para o canal, e o seu vídeo vai ficar junto com outros vídeos de amigos que também conseguiram montar seu sistema vendo os vídeos aqui do canal. Ok pessoal? Então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo! Música